E olha gente, a partir de segunda-feira tem novidade aqui na tela do SBT. A gente tá preparando aí uma programação regional ainda mais forte, ainda mais completa e toda ao vivo pra todo mundo que acompanha a gente, viu? E olha só, uma das estreias é um programa sensacional, Hora da Verdade, no comando, ó, meu amigo Jean Dornelos, tudo bem? Meu querido, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso SBT interior. Como é que tá, como estão os preparativos aí do nosso Hora da Verdade, que já tá aqui estampando a nossa tela. Muito trabalho por enquanto pra deixar tudo pronto pra segunda-feira, né? Eu quero primeiramente agradecer, agradeço a Deus, né, por essa oportunidade, agradeço a família SBT, agradeço a você, nosso amigo Barreto, por essa oportunidade que tá sendo dada, não apenas pra nós que iniciamos esse programa, mas pra população, né Marcelo? Porque é um espaço pro povo, é um espaço onde nós teremos opinião, informação e participação. E é esse o nosso trabalho, né Marcelo? É um tripé que faz parte ali do trabalho da Hora da Verdade. E me explica o seguinte, quando você chegou pra nossa casa, quando chegou pra família SBT, você tava com a Praça do Povo é Nossa. Já foi ali um embrião do que vai ser o Hora da Verdade. Perfeitamente. Conta um pouquinho os detalhes pra gente. A Praça foi maravilhosa porque foi o nosso cartão de visitas, né, na casa, agora no SBT. Trabalhei antes de uma outra emissora e ficamos muito felizes com a coxego do povo, principalmente em Rio Preto. Criaram até um apelido carinhoso, advogado do povo. E nós, na Praça, quase um ano de Praça, nós conseguimos marcar a defesa do cidadão. Só que nós percebemos, Marcelo, que essa defesa não podia ficar só no direito do consumidor. Nós percebemos outros problemas. É na área da saúde, é na área de infraestrutura, o povo precisa de espaço. O povo precisa de atenção. Você comentava comigo agora há pouco que às vezes você vê algumas matérias, muito que chapa branca, né, que a gente costuma dizer. Parece que a autoridade é alisada, né, o pessoal deixa de mostrar a verdade. E o nome do programa já diz, é a hora da verdade. Aqui não vai ter isso, então. Aqui não tem isso, aqui a coisa tem que funcionar. Até uma ideia que nasceu de um amigo, quando eu sou advogado, trabalho na advocacia, claro, com muito orgulho, e um amigo, quando eu falo algo que não o agrada, ele fala assim para mim, Jean, você deu bola preta, né? Porque é o cliente que ouviu que é bom, né, Marcelo? E daí nasceu uma ideia, e até uma empresa aqui de Aracatuba que está fornecendo as bolas para nós, e vai ter uma passagem ali que vai ser a bola preta ou a bola azul. Pisou na bola, bola preta. Foi legal com o consumidor, com o cidadão, bola azul. Porque nós temos que mostrar o que é bom também, né, Marcelo? Exatamente, acho que esse é o papel da emissora regional. Falando sobre direitos do consumidor, que eu acho que é a sua origem, a sua raiz também, as pessoas têm sentido muito, Jean, que as empresas aos poucos estão começando a entender, mas tem muitas que ainda desrespeitam. Como que é esse cenário aqui na nossa região? Então, é grave. Eu te digo uma coisa. Ainda há empresas que dão aquela que eu chamo João Sem Braço, faz de conta que não conhece a lei, e nós temos a sorte de termos uma entidade que é a Soprocon, que é uma entidade que eu presido, que eu fundei há seis anos atrás, logo que eu saí do Procon, que eu dirigi o Procon de Rio Preto, né? Eu deixei o Procon de Rio Preto, criei essa entidade sem fins lucrativos, então eu tenho suporte da Soprocon. Então, o que nós fazemos também? Colocamos no ar muita coisa que nós, no dia a dia da Soprocon, identificamos. E quando nós colocamos no ar, nós, além de explicarmos o jeito certo de fazer, nós apontamos também as empresas que não estão cumprindo a lei. E nós encaminhamos para as autoridades, Ministério Público. As grandes empresas, Marcelo, já têm uma estrutura e costumam respeitar. E esses problemas maiores são tratados pelo Procon, seja daqui de Aracatuba, seja de Prudente. Já os problemas menores, as garagens. Marcelo, meu amigo... Venda de carro é uma dor de cabeça, né? Meu amigo, as garagens são um sério problema. O cidadão chega para comprar um carro, dependendo da marca da camisa que ele está, é o preço. Se ele estiver com uma marca famosa, é um preço. Se estiver mais simplesinho, é outro. E a taxa de juros? Ninguém conta qual é. A hora que o coitadinho pegou o carnê, aquela bíblia, para pagar, ele combinou uma prestação de R$ 400,00. De repente, vai ver, virou R$ 500,00. Aí ele já está com o carro, né? O sonho já foi realizado, aí ele deixa quieto. Então, nós vamos ter esse papel importantíssimo de orientar a população, dar a nossa opinião. A opinião sempre com muita cautela, viu, Marcelo? E te peço, você que vai estar aqui, puxando a orelha nossa também, tá? Porque nós estamos aqui para aprender também, né? Mas nós queremos dar essa voz ao povo. Vai ter um quadro lá que será a boca no trombone. Então, nós vamos levar o microfone, praça pública. Segunda-feira já estreia, já estreia com o caso de uma prefeitura, que alguns professores aí não estão sendo respeitados. Então, já começa com uma polêmica boa na segunda-feira. E é importante ressaltar, pessoal, que não é só Rio Preto ou só Aracatuba, só Prudente. É toda a região, né? Todo mundo vai poder participar, né? Vai ser um prazer. Aracatuba, eu venho sempre por aqui, vai ser um prazer visitar. Mas deixar claro, Marcelo, que não é só direito consumidor. É direito em si, cidadania, atenção à população. A inspiração, Marcelo, nós tivemos... Hoje você vê a rapaziada, eu já sou da velha guarda, eu já não sou jovem igual vocês, né? Apesar desse rostinho de 25, né? Mas já passei dos 40. Mas a rapaziada hoje tem facilidade com os youtubers, né? Então você entra no YouTube, o youtuber dá aquela opinião, tal, aquela dica. Mas o pessoal das antigas não tem tanta facilidade ou não tem aquele tempo de ficar na internet. Vai ter um amigo na TV. Vai ter alguém pra fazer esse trabalho de dar opinião. Apesar que nossas redes sociais do SBT são maravilhosas. Mas aquela pessoa que não conhece o youtuber, não tem como buscar uma opinião sobre determinado assunto. Nós vamos levar essa opinião também pra população e pro nosso povo. É isso aí. Então, olha, gente, a partir da semana que vem, segunda-feira, a programação ao vivo começa mais cedo. Tem TV Oferta, tem o Bem na Hora, SBT Interior, primeira edição. Tem a estreia do SBT Esporte. Na sequência, tem a Mira Filizola com o SBT e você. Meu amigo Jandornelas com o Hora da Verdade. E pra fechar a conta, tem o TV Oferta, segunda edição, nas tardes do SBT, que estão recheadas completíssimas. Contando sempre com a sua participação, com o seu carinho e com a sua audiência. Combinado? Meu irmão, boa sorte pra você. Sucesso. Arrebenta com a Hora da Verdade. E tamo aqui sempre pra fazer esse bate-bola importante com toda a nossa região. Combinado? Eu que agradeço. Quero deixar um recado aqui pro pessoal. Câmera sua. Gente, Rio Preto, Aracatuba, Prudente, todo mundo vai nos acompanhar. A audiência aqui, eu sei que já é muito forte em Aracatuba, mas eu quero chamar você de Rio Preto. Vamos mudar de hábito. Minha amiga Mira Filizola já começa aquele programa dela maravilhoso, com dicas importantíssimas. E agora vocês vão ter participação, informação e opinião. Vamos mudar de hábito. Vamos mexer, eu sou do tempo antigo, que a gente mexia ali no... Vamos virar o canal, porque Rio Preto agora tem o seu canal. A família está sendo respeitada e engrandecida no 9.1, que é o SBT. Beijo no coração. Quero vocês comigo todo dia, a uma e meia, estamos no ar aí. Boca no trombone, vamos lá, junto com a gente. Beijo no coração. Obrigado. Essa é a Hora da Verdade. Valeu, meu irmão. Fica com Deus. Sucesso para você na estreia do programa. Agradeço.